Porque agora nós vamos até Campo Grande, porque a CBN Campo Grande, essa emissora que compõe o Grupo RCN, hoje eu converso com o Fernando de Carvalho, que traz aí os destaques de uma operação. É isso mesmo, Fernando, bom dia. Isso mesmo. Os telespectadores. Hoje, pela meta, foi declarada a operação Marguerra Alba. Oi, Fernando. Pode ir. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os telespectadores. Hoje, pela manhã, foi declarada a operação Ardea Alba pela Polícia Federal, que busca desmantelar o transporte de drogas aqui em Mato Grosso do Sul. A operação, que contou com o apoio do Exército Brasileiro, cumpriu 12 mandados de prisão aqui na capital e no interior do estado, 25 mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros, sendo Mato Grosso do Sul, Bahia e em São Paulo, além do bloqueio de contas e bens de 18 pessoas físicas e jurídicas. A operação foi deflagrada após meses de investigações que identificou Corumbá e Coxim como uma das principais cidades distribuidoras de drogas para os grandes centros urbanos do país. Em Coxim, durante o cumprimento de um mandado de prisão, um dos alvos se matou durante a abordagem policial, quando os policiais tentavam entrar em sua residência, Israel. Nossa, Fernando, que coisa, hein? Na hora da abordagem, quando a polícia chegou lá, o homem acabou se matando? Meu Deus do céu! Exatamente, Israel. A polícia estava tentando entrar em sua residência, foi recebida a tiros, a equipe da Polícia Federal pediu apoio e após um tempo, notou-se em silêncio na residência, ao entrar, a equipe viu o polvo com tiro na nuca. Nossa, que coisa! Fernando, pra gente encerrar aqui nossa conversa aqui, tempo e temperatura neste momento em Campo Grande, também está frio aí pela manhã e vai esquentando no decorrer do dia? Exatamente, Israel. Amanheceu com o céu aberto, 17 graus, e agora aqui no perigo do almoço está 25 graus aqui na capital. Muito bem, eu conversei com o Fernando de Carvalho, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, trazendo os destaques aí da operação aí que aconteceu nesta manhã, e claro, há um pouquinho de tempo e temperatura. Fernando, muito obrigado, uma ótima tarde pra você e até amanhã. Até amanhã!